E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Hoje um vídeo de gameplay. Mas antes de mais nada, se tá chegando agora, não deixa de se inscrever no canal. E se já é inscrito, muito obrigado, deixa esse like que ajuda demais. Aí na descrição também vocês podem encontrar nossas redes sociais, principalmente nosso Insta, que é dar uma olhada no que a gente tem jogado, que a gente tem falando de jogos, dá uma olhada lá, segue a gente também no Insta que nos ajuda bastante. E hoje nós vamos pra um gameplay do Arboretum, um jogo que eu fiz as regras semana passada, vou deixar o cartezinho aqui, quem quiser olhar as regras antes de ir pro gameplay, fica à vontade. Mas hoje vai ser jogatina, não vou ficar me prendendo as regras aqui nem na introdução, mas o jogo é o quê? Nós vamos estar construindo o nosso Arboretum, e nele nós vamos fazer caminhos, onde as cartas tem que estar em sequência, e a primeira e a última tem que ser do mesmo naipe. Eu e a Ana gravamos duas partidas, então vão ser dois gameplays, um atrás do outro, onde as partidas foram bem diferentes, não vou dar muito spoiler, né, pra vocês terem atenção, vamos dizer assim ó, foram bem diferentes, tanto em pontuação, como assim, em questão do tamanho dos caminhos, a duração do jogo também foi um pouco diferente. Então pra vocês verem que tem diferença entre uma partida e outro jogo bem bacana. Então vamos lá, vamos de uma vez conhecer aí como é que funciona o Arboretum da Conclave. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. E aí pessoal, tudo bom? Então vamos pro gameplay aqui do Arboretum, eu e a Ana, dá oi Ana. Então tá, vamos lá, vamos partilhar entre dois jogadores, vocês vão acompanhar nessa camerazinha pequena, na minha mão, então vocês vão olhar pela minha perspectiva o jogo aqui, tá? Então a gente começa com sete cartas, na nossa vez a gente compra duas cartas, tu pode comprar tanto aqui da pilha de compras como dos descartes, tanto o meu, eu posso comprar do meu ou como descarte da Ana, duas cartas da forma que eu quiser, depois eu baixo uma e descarto uma nessa ordem. A gente vai tentar formar os caminhos, que é o quê? É sequência crescente de cartas onde a primeira e a última são do mesmo tipo de árvore. E se tiver todas iguais, com mais de quatro dobras, se eu usar o um também ganha ponto extra, se ganhar o oi também ponto extra, mas tem que conseguir pontuar com as cartas que sobrarem na mão no final do jogo. Certo? Vamos lá então, quem começa? Eu. Tu começa? Tá bom. Então a Ana começa. Aqui. Comprou duas, tem que baixar uma e descartar a outra. Ó, já saiu descartando um oito. E baixou um quatro do jacarandá. Muito bem. Eu vou comprar a primeira aqui. Tenho aqui. E a segunda eu vou comprar essa tua aqui. Já aqui a coisa tá assim. Vou comprar. E eu vou começar baixando essa daqui. Tá. Eu tenho que descartar uma, né? Vou descartar essa daqui. Comprou. Uhum. Ó. Flor de cerejeira sendo descartada. Baixou mais um jacarandá. Né? Muito bem. Sou eu. Vou comprar a primeira daqui. Vamos ver o que vem. Tá. E agora... Será que eu vou lá? É. Pera aqui. Aqui. Uhum. Tá. Vou baixar uma. Eu vou baixar esse cara aqui. E eu tenho que descartar a outra. Eu vou descartar... Ah, vou descartar essa daqui. Comprou fechada? Comprou fechada. Descartou primeiro. Olha ali, hein? Ups. Uhum. E... Três. Sou eu, né? Tá. Eu vou... Vou deixar escapar isso aqui. Vem pra cá. E vem pra cá aqui também. Vai pra cá. Cancelou? Cancelei. Cancelei. Mudei de ideia. E... Já vou sair baixando aqui. Eu vou baixar aqui, ó. Não, aqui. É, pode ser aqui. Tá, só vou puxar mais pra cá. Pode deixar aqui. E eu tenho que descartar uma. Agora ficou difícil aqui ver eu descartar. Olha lá, tem esse carro. Presentinho pra ti, ó. Olha aí. Não queria, mas não tive chance. Ficou tentado aí agora? Não. Ai, ai, ai. Esse é o problema do jogo. Ao mesmo tempo que tem que fazer o teu jogo, tu não pode entregar pro outro. Olha lá, encaixou perfeito ali, né? E aqui ela já tem três na mesma hora do mesmo Nike. Se ela conseguir mais um, ela já faz um caminho que dobra a pontuação. Tem que descartar agora. Não. Não. Ela fez não pra mim aqui. Ai, ai, ai. Vai lá, te lê um presente. Retribua. Mostra a pessoa educada que tu é. Quero ver tu bater esse meu presente. Tá, gente. Olha só. Presentão, né? Bom, esse aí a gente não deixa escapar. A gente pega esse presente e bota na mão. Pra eu ter descartado essa. Pois é. Isso que o um já tava na mesa, né? Ó, vem outra coisa legal aqui. Agora tem que começar a baixar essas coisas tudo. Vamos baixar esse cara aqui. Esse três. E eu tenho que descartar uma, né? Vou dizer que ficou muito difícil descartar agora. Olha. Vou abortar. Ah, esse meu aborto aqui, sei lá. Não dá pra ter tudo na vida. Eu vou dar um jeito. Caramba, meu Deus. O problema é que às vezes tu compra as cartas que é bom pra ti. O problema é que quando tu compra as cartas do adversário. Tu comprou duas já? Não. Não. Para, verdade. Olha ali, hein. Vai lá, agora tem que descartar. Vai, ninguém foi na força elegia, hein? Tá tudo ali na mesa. Tem três na mesa. Um buraquinho. Tem que comprar mais de suma. Nem moleque das duas aqui. Esse me ajuda. Opa. Tá. Vou fazer o seguinte. Vou baixar essa daqui. Vou fazer o seguinte. Vou baixar aqui. Pegar um espaço. Subo essas cartas aqui. E bota essa daqui aqui. Tá? E aí, eu tenho que descartar. Vou descartar essa daqui. Um, dois, três. Ali, ó. Forte, cerejeira de novo. Sou eu, né? Vou comprar daqui. Então, e vou comprar daqui de novo. Aham. Tá. O que eu vou fazer primeiro? Vou baixar essa daqui. Vou botar o buraquinho do lado aqui. Pra não misturar. Aqui, né? Tá. Eu tenho que descartar uma, né? Bom, já que ninguém tá indo, né? Se alguém, se um de nós tivesse se atirado na flor de cerejeira, só no descart, dá um belo jogo. Puxa. Puxa. Vale, hein? Já dobrou. Agora tem que pontuar, né? Vai que eu tenho umas cartas dessas na mão. Vai que... Vai que... Um... 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 Tive dois sabروqueiros. Esse doide não interessa, não. Um... Um... Interessante. Um... Bem interessante. Um... T yards. Então... O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou achar essa daqui aqui E eu tenho que descartar uma Tem uma carta Ah, isso é questão Eu vou tirar essa daqui da mão Comprou duas fechadas Olha lá, dobrou, hein? Sou eu, né? Nenhuma daquelas duas me interessa aqui O outro que vem aqui Esse cara Putz, 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 tá Eu vou baixar Eu vou baixar esse daqui aqui E vou descartar essa daqui Pode jogar É engraçado que vocês não estão vendo, mas às vezes o compre dá umas risadinhas Olha só o que apareceu ali, hein? Surpreendente isso Vamos comprar a primeira fechada aqui Essa daqui E vamos comprar a próxima Olha só quantas cartas tem ali Tem poucas, hein? Tem poucas cartas aqui Bom, eu jogo pelo menos mais uma vez, eu acho Então Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar esse oito aqui Tá E aí eu tenho que descartar uma Vou descartar essa daqui Já que ninguém tem o jogo dela, né? Tempo que eu ficar segurando Minha última jogada É Provavelmente Porque quando acaba ali a pilha Agora que eu vi que eu acho que eu vou tomar um bloco aqui bonito Porque eu não leio E a Ana não largou essas cartas E a Ana não largou essas cartas E aí? Tu tem que descartar uma, né? Uhum 2x 2x Só tirei por exemplo que tinha sujado Pois é Ó, eu tenho que comprar duas de qualquer jeito Eu vou comprar essa daqui Opa É Nesse caso Vamos para as contas aqui agora Aqui 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 É Eu vou comprar essa daqui E eu vou baixar ela Aqui Né? E eu tenho que descartar uma, né? O que eu vou descartar? Não quero descartar nada Bom, eu vou descartar essa daqui Aqui A pontuação mais baixa Muito bem, agora a gente vai para a pontuação Que vai funcionar da seguinte maneira Então pessoal, a pontuação é o seguinte A gente vai chamar naipe por naipe Tá? Tem alguns que não estão no jogo, né? Que a gente está jogando em dois Então saem quatro naipes São esses aqui que eu estou marcando já E aí a gente vai chamando os outros O primeiro é a flor de cerejeira A flor de cerejeira Foi aquela que a gente foi ignorando, né? Então Ninguém vai pontuar nela Porque ninguém tem carta nela Tu não tem carta de força de cerejeira na mão, né? Não Nenhum Não tem carta de força de cerejeira na mão Aí agora Jacarandá Qual que é o Jacarandá? Jacarandá é o roxo, né? Que a Ana tem ali E eu tenho o Jacarandá na mão, hein? Quanto tem? Eu tenho oito pontos Não acredito Tu tem quanto? Sete Sete Então olha só o que acontece Eu ganhei o direito de pontuar Bom, a Ana não ganha aquela pontuação dela Porque ela não tem Mas ela não tem o ponto Então ficou no zero a zero Na verdade Foi o velho e bom bloco Zero a zero Mas eu acho que vai ter troco Agora vem o bordo Que é esse aqui Que eu acho que é agora que eu tomo o troco O bordo Eu tenho sete pontos Tu tem quanto aí? Tu tá com quatro e com seis, né? Aí ó Viu, ó Aí, opa Baguncei tudo A Ana me deu o bloco agora Então ela devolveu o bloco Né? Você vê que a coisa aqui é É a serrada, né? É Então olha aqui, ó O bordo também zerou Né? Que eu dei bloco nela Agora a gente vai pro Carvalho Carvalho tá aqui, ó Vamos ver Carvalho eu tenho na mão Aí esse eu tenho treze do Carvalho na mão A Ana tem oito Ela tentou, mas não deu Eu levo o Carvalho E aí tu tem que pegar o maior caminho, né? O meu caminho de Carvalho É aqui, ó Nessa linha reta Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco cartas Não são todas iguais Então cada uma vale um ponto Cinco iguais Mas eu tenho um Que me dá mais um ponto E o oito Que me dá mais dois Então mais três Eu fiz oito pontos no Carvalho E a Ana, zero É... Põe-se Ana real Que é aquele caminho grande da Ana Eu não tenho nada na mão A Ana tem treze Aí tu fez aí Quanto é que dá aí? Um, dois, três, quatro, cinco, dez, onze, onze, doze, treze A Ana fez treze aqui Mas eu fiz treze pontos E eu fiz zero E agora por último o salgueiro Eu tenho quatorze do salgueiro na mão Você não tem nada? Então eu ponto o salgueiro e depois esse aqui, ó Uma, duas, três, quatro Mais um, cinco pontos Ah, meu Deus Empatou Não pode ser Aham, porque eu fiz oito mais cinco, treze E tu fez treze Mas eu só fiz ponto aqui É, mas foi jogo de pontuação, né? O bloco rendeu ali, né? Foi ponto baixo, né? E o desempate é o seguinte, ó Isso que é legal do jogo O critério do desempate Eu e a Ana vamos ter que plantar uma árvore Daqui cinco anos a gente vai ter que ir lá medir as árvores Que a gente vê a maior é o vencedor Vai ser a minha sem cuidar melhor de plantas Então daqui cinco anos a gente vai saber o resultado dessa partida É sério, pessoal Esse é o critério do desempate do jogo que tá no manual Então, que bom Eu e a Ana vamos ter que plantar uma árvore Vamos plantar essa árvore mesmo Vamos empatar esse jogo bastante É, e aí a gente vai... Vou botar a foto no Insta Nossa, botei Vamos pra uma segunda, então Então a gente vai ajeitar aqui pra uma segunda partida, pessoal Aí vai dar o cortezinho Vamos lá, segunda partida Vamos tirar esse desempate Então tá, segunda partida Vamos lá, vamos começar A Ana pegou as cartas dela Tô pegando as minhas aqui A gente começa com as nossas sete na mãe Vamos ver o que que vem aqui Opa, olha aqui Joguinho pronto assim, tem que vir embaralhar, hein? Não, mas foi embaralhar, foi distribuído aleatoriamente Ah, aham A só também Hum, pronto Tá Quem começa agora? Tu começou a outra ou começa? Tá, vamos lá Vamos pra a primeira aqui Vamos pra a segunda Hum, a pior que eu embaralhei mesmo Tá, vamos lá, vamos começar Vai tudo igual? Não, não Vamos começar aqui Aqui Ah, tem que descartar uma, né? O que que eu vou descartar? Descartar essa daqui Hum Piada Tava pensando antes de comprar O que que eu ia fazer se viesse essa carta? Sério? E veio assim? Puxa E veio Acho que começou difícil pra mim Já é? Ah, faz teu jogo aí Só baixei uma carta, só o bordo Deve estar com o bordo Deve estar com o bordo Deve estar com oito bordo na mão Ó, já a carta Não, esse aí eu só vi Sabe Ó, joguinho na mesa Pra quem quiser Olha, da outra Eu fui não aproveitar esse joguinho na mesa Mas eu não tenho como aproveitar tudo É, não tem como Tem como escolher O problema é que nem se a gente começa a pegar Agora voltamos atrás Voltamos atrás Pegamos uma Uma carta importante Talvez Vamos lá então Vamos fazer os químites Vamos baixar Vamos baixar Vamos baixar aqui Baixar aqui Vai mais devagar E vamos descartar aqui Aí Aí Comecei te dando presente Já Na outra eu só tirei presente Mesmo assim Não consigo ganhar O último Pato Tem que plantar Tem que plantar A leia Baixou e agora descarta Eu vou pegar essas duas aí Eu vou pegar essas duas aí E aí o que que eu vou fazer Vou baixar essa daqui Vou baixar essa daqui Vou baixar ela aqui Tá E agora o que que eu vou fazer Vou largar de mal essa cor Pra você ver Você não baixou ainda né Não Olha ali Já tem três Vamos lá aqui Vamos ver o que que veio Vou comprar Olha aí É A mesa tá vazia A mesa tá vazia Se não é normal de acontecer Não é comum Pelo menos Ó Ah eu não baixei né Não Pois é Vou baixar aqui Vou baixar aqui Presente pequeno Ó Ó Vamos lá Vai ser legeira Só eu então Eu quero ser legeira Eu tô na O que é esse aqui Eu vou querer esse Vou baixar esse daqui Eu sei que ela já não deixou passar Acho que ela não vai deixar passar de novo O jogo vai se alongar mais, porque a gente está comprando as cartas da mesma, na outra partida a gente foi bem diferente, as partidas na outra a gente quase não comprou. Teve um live que a gente começou a descartar e foi nisso. Olha lá, a API entrega para ela. O presente que eu te dei. Ah, eu vou até baixar ela, vou baixar ela aqui já, já foi direto para a mesa. E agora o problema é o que eu vou descartar aqui, vai ter que ser essa aqui, que é menos pior aqui. Vamos retribuir o favor então. Aí, cinco de salgueira. Não pegou. Foi sem querer, mas agora... Tá bom, como eu sou bondoso. Pode voltar. Vai ser bom para tirar aquela cara que eu perdi. Você já sabe até o que eu vou ter na mão, mas eu sou um cara justo. Olha lá, hein. Ah, tem que descartar uma. Olha para o teu jogo em paralelo. Meu jogo em paralelo? Não sei do que tu está falando. Olha, realmente. Essa carta é bem boa para mim mesmo. E... Vamos. Estou pensando em como fazer aqui. Porque está difícil aqui para mim. Vou pegar, calar. Vou ter que pegar, né? Vou pegar... Só que eu tenho que baixar e descartar uma aqui. Bom, vou baixar essa daqui. Vou baixar, essa daqui. Vou baixar, essa daqui. Vou baixar, essa daqui. Vou baixar, essa daqui. Ahn. Agora eu tenho que descartar uma aqui... Bom... Tinha esperança de te dar o bloco no salgueiro, mas já vi que não vai rolar. A gente tem cartas na mão certamente. O pessoal tá vendo minha mão, eles sabem que eu não minto. Eu tinha, e bastante, só que eu fui pegando. O que eu larguei na outra? Um 5, não foi? Então eu tava com 12 pontos de salgueiro na mão. Não sei se eu não devia ter ficado com esses 12 pontos e descartado o outro aqui. Tem que ser mais inteligente. Você tá apontando. Tô não, não tô apontando nada, pessoal. Não tá nessa carta aqui, nada. Deve ter sido mais inteligente ter feito isso aqui. Agora que eu li. Baixou. Ali ela já dobrou, né? Eu tô mal aqui pra dobrar a ponta. Ah! Que mundo injusto! Ah, vou baixar essa daqui. Vou botar aqui pra ver se eu consigo dobrar essa. Agora é o momento de tomar a decisão, gente. Ah, vou ter que me desfazer de alguma coisa aqui. Não vai rolar. Tem uma questão que o jogo é meio apertado ainda, né? Tu não consegue fazer tudo que tu quer e tu sabe que tu não tem muitas rodadas. A gente já comprou muita carta e agora a gente provavelmente vai começar a andar mais rápido. Ainda não vai rolar. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Que perigo. Haha! Danada, Evo! Aquele teu jogo para lá, né? Talvez. Dá tempo de voltar. Dá tempo. Dá tempo de voltar. Já libera esses teus blocos então. Não, deixa eles aqui. Ah, olha só. Vamos pegar essa. Vamos pegar essa daqui. O que a gente vai fazer? O problema é que é um 4, né? Um 4. Vou botar ele aqui, ó. Tá? Eu vou descartar essa daqui. Aqui eu tô preocupado. Olha aí, hein? Olha aí. Ah, bem, uma carta boa pra mim aqui. Vou pegar aquela lá também. Agora tem que decidir o que eu vou fazer aqui. Eu vou baixar. Não, não vou baixar não. O que que eu vou baixar? Eu vou baixar essa daqui. E eu vou descartar essa daqui. Pronto, duas fechadas. A gente bota em cima. Vamos lá, vou comprar aqui primeiro. Vou baixar. E vamos comprar aonde mais? Vamos comprar aqui de novo. Tem que baixar alguma coisa, né? Eu vou descartar. Marcou ruim pra resolver o que descartar. Eu vou dar uma de malandro. Eu vou... Que vida cruel. Tá. Eu vou... Tem que baixar uma também, né? Eu não baixei. Eu não quero baixar nada. Eu quero só bloquear agora. Eu vou baixar aqui. Trocar de jogo. Trocar de jogo. E eu vou descartar. Olha. Presente para ti. Tu. O que? Eu vou dar uma de malandro. E? Mude aí. Agora tá com 5 ainda na mão. Tem que escartar 1. Olha só, tem que comprar mais uma né, eu vou comprar essa daqui. Eu vou comprar e vou baixar, mas peraí, deixa eu pensar uma coisa, não sei se eu vou baixar ela. Baixa o 8. Vocês ouviram isso, gente? É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é, dá pra baixar o 8 tranquilamente, baixar o 8 aqui. Sabia que tu tinha, por isso que eu descartei. Ah é, tu não sabia, podia estar lá ainda. Por isso que eu descartei esse 8 tu comprou. Ah viu só, é verdade, tá gravado, agora eu tenho que descartar uma, eu vou descartar essa daqui, você deve estar segurando o resto. Olha lá, já, só ali a Ana certamente vamos ter 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 4, 7, 6 deve estar com 1, 2, eu vou comprar mais uma, esse cara aqui. Bom, eu vou baixar essa daqui e vou descartar essa daqui. Pena que eu não contei esse naipe aqui pra saber o que está no start. Tá acabando né, tem umas 2, 3 cartas só ali. Olha, certamente foi o jogo até agora que a gente jogou que a gente mais baixou a carta. A fim de jogar assim, minha testa. Bom, tem um aqui ó pessoal, que eu baixamos tanta carta que não está entrando a câmera direito. O jogo está longo porque a gente comprou bastante o descarte. É, pois é, a gente comprou muito o descarte, principalmente no início do jogo, né, tem até pouco espaço na mesa. Não precisa. Ah, isso aí não me serve. Ó, o jogo pode acabar agora, vamos ver o que vai vir aqui. Passando aqui. E vou comprar aqui também. Tu não estava com 6 do saldeiro na mão. Puxa. Tá, tem que baixar uma e descartar uma. Tá. Ó, eu vou baixar. Olha, o 7, o 6, o 8. Eu vou fazer o seguinte ó, eu vou baixar, pode ficar meio apertado aqui, apertou na mesa. Ah, pode baixar em cima né, 3, 4, 6, 7. E eu vou escartar esse aqui, que eu sei que está com 7 na mão, não tem porque eu ficar com esse aqui não. Ó. Então tá, vamos lá para a pontuação. Vamos ver quem ganhou a segunda partida, já que a primeira deu empate. Eu e a Ana vão ter que plantar a árvore. Então, vamos lá. Bom, quais são as que estão tão fofas? Ó, essa aqui vão ficar, Edu e Ana. Vamos ver aqui. A Beto Azul não está né, a Cássia também não está. A primeira que está é a Flor de Cerejeira. Flor de Cerejeira. Tu tem Flor de Cerejeira na mão? Tem. Mas... Tu não tem menos que 15 né? Puxa. Tem 11. Essa aí veio no final, a segunda ali. Ah, tu ficou segurando desde o início. Não, eu mudei uma hora. Eu estava segurando os teus salgueiros, eu acho. Aí eu mudei para isso e me arrependi no fim e ainda deu certo. Então, eu não tenho né, nada de Flor de Cerejeira, mas a Ana também não faz pontos, 0, 0. O Corriço também está fora né, nem lembro mais quais são as que estão fora. Tá, então eu acho que ele está fora. Jacarandá. Jacarandá tu tem lá né, que é o roxo. Essa daí, não sei, eu tenho 8. Ah, eu sabia que ela tinha mais 6 e 7. A Ana pontua. Quanto é que deu lá? 9? 9. Tem 4 cartas, tudo igual, duplica mais 1 do 1. 9 para a Ana, 0 para mim. O bordo, que é esse meu aqui, que é o meu grande, que é um dos grandes né. Eu tenho 11 do bordo. Tem 8. Mais nada? Fiz uma cara de quem é, eu tenho mais coisa aqui. Não, foquei na... 1, 2, 3, 4, 9 pontos para mim também, empatou. O carvalho. O carvalho está aqui embaixo né, esse meu grande aqui. Esse aqui tu não tem né, porque eu fiquei contando, eu tenho 7 e tu não tem nada né. Então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiplica por 2, 12, mais 2 aqui, 14. Uma coisa interessante de mostrar é que eu teria outro caminho do carvalho ó. Eu teria um caminho e começaria aqui. Mas isso só pontua 1 caminho por espécie, então eu não posso pontuar aquilo lá também. Zero. Essa aqui é a punciana real, tá no jogo? Não lembro. Tá sim né? Tá. É a vermelha ali. Eu tenho... Tenho... 8 pontos. Tu tem alguma coisa? 1 e eu não... Ah, muito legal, aconteceu isso. Acho que a gente nunca tinha feito né. Olha só. Segura de propósito. Ah, a Ana segura de propósito, viu que maldade. O que que acontece? Quando tu baixa o 8 e o 1, se o teu adversário baixou o 1, teu 8 zera. Então eu fiz 0 pontos e a Ana fez 1. Ou seja, ela ganhou o direito de pontuar, então eu não vou fazer uma pontuação que seriam 4 pontos, mas ela também não tem 0 a 0. Acabou? Não. Não? Ah não, tá. Essa aqui não tá, tem o salgueiro. Salgueiro não tem nada na mão, é todo teu. 7 pontos. Tu fez quanto lá? 11, 12, 13. 13. Olha só. 0, 13. Aqui deu 23 a 22, hein? Por 1. Vamos jogar partidas parelhas as duas, né? Ficou meio ruim de enxergar aqui a pontuação, mas botei na tela. Certo? Então tá. Valeu? Valeu. Muito bom. Duas partidas bem diferentes. Soquinho aqui. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Até mais. Aquele abraço. Tchau. Mmm. Tchau!